E Jesus ele está voltando, queira você acreditar ou não, Jesus ele deixou a promessa de todo aquele que viu ele subindo Os anjos falaram, ei barulhos galileus, aquele que vocês estão ouvindo subir, é o mesmo que vai descer Jesus ele fez uma promessa de iria buscar todos aqueles que guardassem as tuas palavras e que se guardassem dessa corrupção deste mundo A Bíblia diz, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos que é o dever de todo homem Porque Deus vai te trazer todas as suas obras, quer seja na boa, quer seja na má Hoje muitos vivem achando que não vão morrer, mas um dia meu irmão e minha irmã, o teu corpo vai topar A tua alma irá descolar do corpo e nós vamos ver quem irá vir e enchar a tua alma Ou é os anjos, ou é os anjos de hoje meu irmão, ou aquele que você serve a Jesus, ou o príncipe deste mundo que está condenado